E aí pessoal do meu canal, o Pouçã aqui pra fazer o que mais vai de casinha rápida aqui ó Quando você for fazer o alto-falante, assim ó De grande porte, de conjunto magnético assim grandão Primeiro você vai ter que passar aerodíta aqui ó Tá vendo? E pra você ver, tira as paletinhas Vem com a palapeta aqui por baixo Essa colada é diva aqui ó Essa daqui é aerodíta, essa aqui é cola adesiva Você vê aqui ó Dá pra ver daí? Isso aqui nada mais é que pra segurar bem a bobina pra não soltar Quando é alto-falante pequenininho, se você quiser só por cima não tem problema não Mas aí fazendo alto-falante de bobina grande tem que ser desse jeito aqui Senão dá errado Beleza? A dica é essa daí ó Quem tá gostando do curto, comenta, compartilha Não se esqueça de se inscrever no canal Experiência da Alta 10 Calas Valeu, tchau e até a próxima Isso é Pouçã Equipa